Bem-vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com o GTA V Vida Real E vamos gravar hoje, nós, indo comprar um carro, ou tentar comprar o carro, né Richard? É isso aí rapaz, é isso aí Galera, queria agradecer a todo mundo que deixou nos comentários dicas de carro, ou seja, ninguém Mas beleza, mesmo assim a gente encontrou um anúncio no jornal de um cara vendendo um super mega Corolla por 20 mil reais É isso aí mano, vamos lá E nós iremos lá, o Richard já se vestiu aqui, ó, a sandália de tiozão, não tá arrumando essa sandália aí, velho Olha as sandálias dele Não, a sandália que eu tinha lá no acampamento petista, cara Entendi, cara, você roubou Gula livre! Você roubou dos petistas lá, né mano? Nossa, parece que seu dedo tá colado, velho Não sabia que seu dedo era assim não Tá na hora de fazer uma cirurgia, viu? É, porque eu tenho... eu... porque eu nado muito, tá ligado? É, deve ser Galera, a gente ficou nesse hotel, mano Porque a gente tá de hotel em hotel aí, né? Ganhando um dinheirinho aí e tal, a gente consegue tá pagando um aluguel É, eu devo dizer que esse hotel aqui é uma porra, é uma praxada de bosta Mentira, é uma da hora, galera Olha, de frente com a praia, tem o beer, beer ali, ó É tão bom que eu quero até pular daqui Vou me matar Cara, para com isso Eu vou morrer É um belo de uma visão A bela de uma visão aqui É bem legal Sim, senhor Pô, vamos filmar uma parada legal? Bora Filmar uma parada legal? É, eu vou pular daqui, ó Tipo, um suicídio? Caraca, Davi, Davi pra caramba, hein? Eu não vou pular na varandinha aqui Não quero morrer não, filho da puta Mas tem varandinha aqui pra pular? É, e é bonito O Richard tá fazendo graça aqui querendo pular, se suicidar Mas não se suicida não, meu irmão Tá bom Esqueça a praxada de bosta Compre o negrito Negrito é bom, hein? Negrito é bom Vamos lá, galera Já marquei ele no GPS do celular Toma cuidado aí Calma aí que eu tô descendo de boa, rapaz Tô descendo de boa Tem uma escadinha aqui, ó Meio íngreme Ai, ai Ah, galera A gente pegou emprestado umas bicicletas, né? Ainda vai de bicicleta lá Que não tem meio de transporte Opa, e aí? Oh, você demorou, hein? Caraca Caraca Esse é um bichão mesmo, hein? Essa marca é da hora A minha tá aqui atrás, ó Eu emprestei dos meninos, hein? O Richard tá com o chinelo de tiozão A bicicleta de tiozão, ó Que beleza, hein, Richard Mas a bicicleta não dá pra dar aquele tipo de pulinho, não Dá Ora, rapaz, dá licença Dá licença Que isso, não atrapalha as pessoas, não, velho Ô, Richard, vai devagar, não sei de bicicleta É bom que eu faço exercício pra perder essa barriga de chope De Matheus Yurley Meu Deus Que absurdo Quem que é Matheus Yurley, cara? Ah, é um youtuber teen É um youtuber teen? Vai dar sua de bosta? É Abraçada Abraçada Eu não consigo, Richard, ir muito rápido, velho Abaio, olha isso, galera Porra, tu parece que é mais gordo que eu, caralho Passei você, otário Falou Valeu E galera, então é isso aí Conforme a gente vai passando os dias aqui Eu vou tentar arrumar um emprego novo O Richard tá procurando emprego Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí, né? Porque Ficar trabalhando pro Judá Espirra não dá, não Judá Espirra é um negócio meio nervoso Eu acho que amanhã, se der certo O bom de bicicleta não precisa parar em sinal, né? Se der tudo certo, galera A gente vai amanhã Lá na... No presídio Vê se o Rick tá por lá, velho Porque, mano Não tem jeito, mano Ele tava... O cara falou que ele tava envolvido com a polícia e tal É, a gente precisa do Rick Precisamos do Rick pra fazer... Pra ele fazer um bola-gato pra nós O que que é fazer um bola-gato? É uma bola e um gato Que medo, hein, cara Então, se der certo A gente conseguir comprar o Corolla, né? Que era o anúncio pro Corolla por 20 mil Eu tô achando alguma coisa estranha aí Porque, mano Sei lá, mano Tá meio barato isso aí Tá não? Eu tô achando que essa bicicleta aqui tá estranha Essa bicicleta é melhor não, caralho Além... Nem nossa não é E você tá reclamando, cara? Para que isso Vou esperar o Rick, a gente Que ele tá muito gordo, galera Ô, de quem é essa bicicleta, então? É... Do João Joãozinho É do João Joãozinho? É Do João Joãozinho Aquele que... Aquele que é nosso grande amigo Desconheço esse amigo nosso Amigo de infância? Não, eu ia falar aquele que nos deu o... Entendeu? Nos deu o quê? Nada, não Não liga por... Você tá problemático hoje, velho Na moral Eu tô Já nasci problemático E aconteceu um negócio muito bizarro Essa madrugada A galera apareceu um cara de noite Batendo na nossa porta lá do apartamento E... Do nada, né? Bateu... Tá assustado Falei, caralho, bicho Será que esse cara quer? Ah, era um maluco do nada Vendendo calçola É, mano Do nada E... Mó doidão Pra piorar ainda Eu acho que ele fumava maconha Verdade Pra piorar o Richard foi lá e comprou a 3x10 Eu falei, jogo pra poder colocar um calçola Ah, é, cara Eu vou fazer com a dor de café, pô É... Sabia não? Que nojo, cara Dá pra machicar a sola da mãe dos outros Dá pra fazer com a dor de café legal Caralho, é pesado isso aí, velho Você quer ver minha bunda, né? Que isso, velho? Não quero ver tua bunda não Olha essa bunda seca de tiozão, hein Vambora, galera Você viu que eu deixei a mochila em casa? Eu vi, cara O que aconteceu? Tirou com o Superbom? Tava grudado com o Superbom Daquela parada? É, mano Tava grudado Ô, Richard Andando no meio da faixa aqui Que os carros não batam por cima, velho É como a gente fosse em outra, tá ligado? Tô ligado, não Tá ligado, não? Tô ligado, não Vai concessionária aí, ó É, mas não Oxi Pô, achei que o anúncio não era da concessionária Eu não tô entendendo Achei que era um cara aleatório A gente já vê, já vem comprar carro aqui, né? Já Legal Na época que eu tinha dinheiro Verdade Aqui, aqui é a vaga de deficiente É aqui mesmo que eu vou estacionar Porque eu sou deficiente Que retardado Não façam isso, galera Deixa eu arrumar o seu vídeo aqui, ó Você não pode, galera Estacionar na vaga de deficiente Eu sou deficiente, caralho Depois, depois reclame de político Mas eu sou deficiente, que porra Ah, para com isso Eu sou petista, cara Eu sou deficiente Quanto cara aqui, querendo Vem do carro E aí, senhores Vocês vão ficar só olhar, né, seus mané Pode falar com os outros Onde que entra aqui? Sai fora É aqui, ô Porra Para de... Por que você tá brigando com os caras aí? Desculpa, senhor Meu Deus do céu, gente Briga com ele, irmão É que tinha até Eu acho... Ó, tem um gordão ali, ó É, mas ele não é o vendedor... Nossa, ele nem falou que não é roubou a câmera Porra, gente Que câmera que a gente roubou, tá? Pô, foi mal, senhor Desculpa aí, cara Desculpa aí, amigos Eu sou tritinho, rapaz O cara parece que tem um ovo na boca, tá ligado? Quando tu fala Sai daqui, seus malucos E que... Qual foi desse maluco aí, rapaz? E qual foi que foi? Vai cá, vai cá, mano Mete o pé, mete o pé, mete o pé, porra Mete o pé aqui, a panela, maluco Tá ligado? Ô, louco! Mete o pé, rapaz Mete o pé nessa porra aqui Manda nessa porra que suiu, rapaz Vai, pô Hoje o que, o que, rapaz Ô, boa noite, senhor Boa tarde Boa noite Que é esse ovo na boca? Ô, cara Eu vou acessar de procurar um veículo Você é que vende as coisas aqui, mano? Oh Você não é meio estranho Você não é estranho Não, não, pera aí, Richard Vem aqui, vem aqui É, porque a gente foi na loja de ovo outro dia Vem aqui, Richard Calma aí, seu moço Eita, mano, tá tendo tiroteio ali, velho Pô, se liga, Richard Eu acho que o nome dele é Ovaldo Será que esse cara não foi o que não é roubou a câmera, mano? Que câmera a gente roubou, tá maluco? Não lembro disso, não Caralho, velho Que tem aqui atrás? Nós roubou a câmera dele, cara Lembra que ele pegou pra... A gente não roubou nada, não Cala a boca, animal Cala a boca O cara tá ali, tá ouvindo Ele reconheceu a gente, seu cabeçudo E agora? Que que a gente vai fazer? Não reconheceu nada, não Ficando quieto na tua aí, vai A gente tá com a roupa diferente Tá, beleza, então Ô, amigo, beleza? Oi Ô, eu volto aqui E aí, seu Ovaldo? É, vocês procuram o que é aqui? A gente viu no anúncio do jornal de... Deixa eu ver... Eu acho que de quarta-feira foi Quarta-feira, Richard? Sei lá Não lembro, não Eu acho que foi quarta-feira Enfim É um Corolla 2017, cara Tá no preço de 20 mil reais A gente veio ver ele Porque a gente quer comprar Em cash, hein? Em cash Tá tudo aqui no cartão do crédito É isso aí, rapá Ô, mano Ô, posso te perguntar uma coisa? Hum? Se além de carro Você vende ovo também? Que eu quero uma cartela de... Por 10 reais Meu parceiro aqui, o vende Que parceiro? Que parceiro? Você tava batendo? Esse cara... Ele tira um cochilo aqui? De vez em quando? Eu acho que ele tá vendo coisa Sei lá, velho Então... É... Tem uns carros aqui legal Vou tomar um cafezinho Eu vou te apresentar já o Corolla Mas como é aí rapidinho Tá bom, então Você quer vender outros carros? Você quer vender outros carros? É... O que é o que? Ô, e essa moto aqui? Essa moto aqui? Essa moto aí tá... Às três tu pega por 20 mil Às três Tudo barato? É... Tá tudo barato? Pô, você não dá de graça não? Como assim, cara? Ah, não, mas eu quero o Corolla, velho Ó, tem esses daqui que tá... Esses Corolla aqui tá... Quarenta mil, mais Só que... O de 20 tá ali atrás O de 20... Não, esse aqui tá 40 mil? Por que esse tá 40 mil E lá de trás tá 20? Como é que é? Vamos lá, vamos lá ver Ô, isso tá bonito, hein, cara Mas não entendi ele Qual que é o seu nome? É o Ronaldo Qual que é o seu nome? Para de usar o cara É... Danilson Danilson Ah, Danilson Ah, Danilson Beisson Nossa mãe te deu por causa do jogador Não tá no seu Beisson Ah, legal, cara Eu sou o Ronaldo, cara Ô, rapaz Eu botei o anúncio do ano do carro errado É 2010 esse aqui Então o problema dele é o seguinte Que ele é de leilão É... É de leilão? Ixi É... É de leilão Mas tá tudo certo Só a roda que é... Tá, ferrada a roda Roda ferrada? Essa roda aqui, ó É de ferro, tá entendendo? De ferro? Que roda feia, cara Ah, haha, entendi Ele tá com um problema no motor Mas fora isso Ele tá sendo sujeitivo Probleminha no motor? Mas daí eu pago com... Mas tá andando Tá andando Mas não tá tendo uma força igual a dos outros Lá dentro Ah, é só andar devagar e vai até qual marcha? Não, ele tem acho que seis marchas, se não me engano, porque ele é automático Mas pode andar nele... Tu pode andar nele é tranquilo Só que ele não tá tendo a mesma força que os outros Ah, tá aí pra fazer o motor dele fica quanto, cara? Ah, pra fazer o motor tu vai gastar uns... 500, mas a roda tu vai gastar uns 3 mil Uh! 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 Do original Uns 1.500? Uh! Uh! Vou gastar uns 3 mil Uh! Vou pinar aqui, ó Debil mental Um pinar aqui Ai, ai, caralho, tá maluco, porra Você fica pulando, cara, uma gazela Ah, vem ouvir aqui, o carro é pra gente Ah, tô nem aí pra esse carro, rapaz Eu sou petista Você vai voltar de bicicleta, então Ah, não, não, era brincadeira Então, caralho, puta, eu tiroteio do cão aqui Olha isso, mano, eu tiroteio bravo É normal, é favela mesmo, favela Viu, 1.500, então, pra fazer o motor e mais uns 3 mil com a roda Não, 1.500 o motor e mais 1.500 a roda Ah, entendi É da 3 mil no total Mas eu não vou... E o ovo, e o ovo? Não vou querer, não É, então, beleza, a gente vai comprar e depois, quando a gente juntar um dinheiro, a gente vem fazer a roda e o motor, beleza? E o seguinte, é... Eu te vendo essa bicicleta aqui, ó, pagando 2 mil e 1 real Não, 2 mil e 1 Não, cara Não, eu quero não Pô, cara, você transporta o carro pra gente? Pô, mas eu aceito uma cartela de ovo Você não tem, não? Ô, Denilson, você leva pra gente aqui o endereço que a gente mandar? Levo, sim Só que vai sair mais caro, vai sair com 21 mil Pera aí, fica aqui, espera aqui Vem cá, Richard Ô, louco, tu vai cobrar mil só pra levar o carro? Ô, louco, mil não O carro é de leilão, parceiro Não, não, ô, Denilson Porra, mil, cara? Nada a ver, irmão Então nós não vamos comprar, então E aí? Tá bom, eu levo de graça, então Beleza, obrigado, Denilson Espera só um minuto Vem cá, Richard, rapidão Ô, mas eu quero aquela cartela de ovo também Vem logo, Richard, pera aí Ô, Richard Cadê você, Richard? Oi Ô, vamos pegar a bicicleta e trazer aqui no fundo Que ele vai levar a bicicleta pra um carro Já é, mano Alguém tem que devolver a bicicleta, né, galera? Eu vou andar mais de bicicleta, não? Só não sair dessa vida Olha a bicicleta de tiozão do Richard Pô, mas eu quero aquela cartela de ovo, velho Fih, você tá viajando aqui? Mano, o cara tem cartela de ovo, mano A gente tá precisando comprar uns... Pra fazer uns pão com ovo lá em casa Nossa, porra, mano Aqui no mercado Esquece isso aí Ô, seu Denilson Na verdade, vai com o carro E você leva a bike pra nós, beleza? As duas aqui, ó Beleza, beleza Você põe lá em cima, lá Deixa eu falar A peça que vocês precisam trocar aqui Quando vocês vêm Tu vai ver uma turbina ali Do lado direito, ali, ó Essa peça Essa peça Essa peça aqui mesmo, entendeu? Que você não tem que trocar Beleza Mas eu não vou trocar essa porra também, não Então fica o carro ruim Então eu sou babaca Calma aí, Denilson É o meu irmão Problemático Não é a sua resposta, não Assim que a gente juntar uma grana A gente vem aqui, beleza? Você tem um cartãozinho aí? Pô, mostra a cartela de ovo aí, mano É verdade, cara Tem ali atrás da roda ali Do carro ali, ó Pega lá Cartela de ovo? Tem que ser que assinar os contrata aqui, pessoal Ah, porra Aí sim, agora eu vi Ah, tá aqui, ó Vamos assinar os contrata aqui, ó, galera Ah, mano Vou botar dentro do carro aqui Cartela de ovo, já Vai lá Já é, vai lá É, beleza, então A gente vai pagar Tem desconto, Denilson Vai pagar, então Eu faço por 18, para você Opa, dois mil Navegador, ponto? Isso Beleza, cara Então, onde assina? Assina aqui, ó Aí, voltei É nada Vai ganhar dois contos, nada Ele tá de caô Ele fala pra todo mundo Assina, bagulho aí, Richard Vai, que pisa de dois O carrozeiro, rapaz Assina os documentos Vocês querem pagar O seguro? O seguro também É pago por ano É quando vocês pagam mil reais por ano O seguro Mil reais por ano? O que é o salto, hein? Ah, cara Acho que melhor não, velho Mas só começa a pagar ano que vem Ganhar um ano de desconto Porra, tá parecendo o programa do governo Isso aí É É de leilão, parceiro Ahn Não, obrigado Tá bom, já assinei Tá bom, então Não é ladrão Não é mentira Não é ladrão O que tem que mais nessa foto? Beleza, Denilson Toma chavei Valeu, mano Pode ir Eu escolher o Vabai Valeu, Denilson Dá um abraço aqui, cara Você Cuidado com a minha cartela Eu deixo a cartela de dentro do carro, hein? Dá um abraço aqui Eu gosto de abraçar Vocês não é estranho Vocês não é estranho Eu gosto de abraçar Pegue na tetinha dele Vai lá na tetinha Obrigado Vocês viram uma bicicleta, amarela Nós é estranho sim Nós é estranho sim Nós é estranho sim Nós é estranho sim Obrigado, cara Valeu Caralho Eu tô correndo Parecendo que tô cagado Cuidado pro Jorge Duco No Nasc finalinho Jorge Duco tá bolado O que é esse Jorge Duco aí, rapaz? Não conhece sua porra aí, não É um negão, um negãozão Boladão Ah, beleza Ô, Richard Desculpa aí, cara Você não é... Aqui não é táxi, não Vem pro banco da frente Sim, senhora Muito obrigado Falou, Denilson Falou, Rufi Ô, viado Tu vai deixar a tela de robo cair Caralho Ai, desculpa Pegou de um jovo Ô, galera Esse foi o nosso primeiro investimento Aqui, ó Depois que... Depois de falidos Um Corolla 2010 Eu acho que ele falou Que era 2010, né Sei lá Não conhece carro, não Abriu aqui, ó Abriu a porteira E agora, galera A gente vai voltar lá Pro nosso hotelzinho De frente com a praia Que belo hotel E vamos finalizar o vídeo Por aqui, não é, Richard? É isso aí, mano É isso aí, mano A gente vai comer lá Um pão com ovo lá Boladão Se a janta hoje Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu Eita, mano Tá acontecendo aí Abriu a porteira aqui Ó, vou virar pra esquerda Mas já a manta Bateu nosso carro Como assim bateu nosso carro? Eu não senti nada É, muito obrigado A todo mundo que assistiu Até aqui Se possível Se inscreva no nosso canal Aí No meu canal, na verdade, né Avaliou Avaliou o vídeo E deixa o comentário aí Que eu vou estar lendo E respondendo de você, beleza? É, manda um salve aí, João O João também Me ajudou a gravar E valeu, João Ai, eu sou um salve aí Essa é a Joana Não é o João Então é isso aí, galera Valeu Não se esquece de passar na descrição Tem todos os vídeos Nas minhas redes sociais Aí, Facebook, Twitter, Instagram Tem o canal do Discord Mano, entra lá pra cima Caralho E é isso aí Valeu Valeu Falou Abre o cu Mas tem varandinha aqui pra pular? Deixa eu ver se eu comprei Tem uma varandinha Puta que varandinha Porra, tu acabou com o meu bagulho Ele quer bater Caralho, velho Eu achei que tipo Ele ficava Dava pra ver de cima Peraí que eu tô voltando Que merda Dá pra ver Uma escarçola Da mãe dos outros Dá pra fazer Uns quadrador de café legal Caralho É pesado isso aí, velho Vai tomar no cu É o Ronaldo Qual que eu sou novo? Para de usar o cara Altão Boladão Qual de nome? Altão Boladão Era melhor o Ronaldo O meu nome é Altão Boladão Ahaha Direi O meu nome é altão O meu nome é o E deixa eu ver E o ver Mostra não é o Obrigado.